A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus São Rafael Arcanjo, a medicina de Deus É a cura de Deus E São Gabriel Arcanjo, ele é a força de Deus Ele é o mensageiro de Deus Arcanjos de Deus Nos ajuda a caminhar Nos dando força Nos dando coragem e perseverança Ao encontro daquele que é o caminho Que é a verdade, que é a vida Nosso Senhor Jesus Cristo Amém, aleluia, glórias a Deus Amados, vocês sabem que nós vamos ter uma live É, vai ter na nossa live Vai ter até um drone, né? O drone vai subir, o drone vai pra lá Essas coisas modernas, né Rogério? E como é que funciona, Rogério? Essa questão dessa live Quem, como é que fala? Quem quer ajudar a gente a fazer essa live Porque na verdade nós vamos Contratar uma empresa, não é? Pra vir fazer essa live Quem quer ajudar E também tem aquela questão, né Rogério? Vai ser uma das lives Vai ser com as músicas Da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Desde quando a novena era na igreja, né? Então se tem alguma música que cantou Esses dias nós saímos desenterrando algumas, né? Que a gente não canta há muito tempo Tinha uma que cantava assim É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada, né? E uma inclusive que é minha E do Francis Mar, não é? Pra recomeçar Pra tudo mudar Nova vida E aí vai, né? E qual foi a sua música da novena? Como é que funciona isso, Rogério? Quem quer ajudar? Quem quer um canto? Fala aí, Rogério Padre Agnaldo e ouvintes do programa Caminhando com Maria Ao Encontro de Jesus Se você pode nos ajudar Nos ajude Anote esse telefone 19-99-140-3436 E não precisa ser somente empresas, não, tá? Você que é ouvinte do programa E quiser nos ajudar É só enviar um recado pra este número 19-99-140-3436 As pessoas vão poder utilizar o Facebook E o Instagram da paróquia São Paulo Apóstolo Pra poder enviar as músicas Que elas gostariam de ouvir na nossa live Então nós vamos fazer uma publicação Convidando as pessoas Pra nos comentários dessa publicação Colocar lá a música que ela gostaria de ouvir A música que marcou muito a vida dela Na novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Pra que a gente possa cantar na nossa live Que bacana, né, gente? Vai ser muito legal, tá bom? Dia 15 tem uma Que já é sexta-feira que vem, não é? E depois na sexta-feira No dia 22 Duas lives pra gente rezar Pra gente cantar Pra gente rezar Pra gente se emocionar Vai ser muito bacana E como a gente já tá falando, né? Vai ser uma empresa Que vai vir captar as imagens Captar o som Então vai ser uma coisa bacana mesmo Pra você assistir com a sua família Tá bom? Bacana, né? Amados, lembrando que agora Quarta-feira que vem É... Dia 13 de maio Hum? Dia 13 de maio, lembra? A 13 de maio Na cova daí O céu aparece A Virgem Maria Ave, ave, ave Maria É... Dia de Nossa Senhora de Fátima, não é? Padroeira dos portugueses Mas que nós brasileiros amamos demais E aí vai ter toda uma programação especial Nesse dia, tá bom? Lembrando que na quarta-feira Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica no Zabane Das 6 horas da manhã Às 8 horas da noite Direto, de hora em hora Você pode receber Jesus Eucarístico, tá bom? De hora em hora Das 6 da manhã Às 8 da noite De hora em hora, tá bom? Lembrando, máscara, viu? Todo mundo tem que estar de máscara, tá bom? Álcool gel na entrada Respeitando o distanciamento Não é tudo direitinho Quando entra uma turma, né? Um de fiéis pra rezar Pra receber a Eucaristia Quando sai A igreja toda Hingenizada Inteirinha, né? Então dessa Com muita segurança Com muita responsabilidade Quarta-feira Que vem, tá bom? Então coloque aí Na sua agenda O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos a abençoar Esta água Pra que dela beber Receba a cura E a libertação Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém